Ponto do açaí, boa tarde, o que você deseja? Alô, e aí, manda um açaí aqui pra mim do grande, morô? Os maiores copos que a gente tem aqui são de 700, de 800, de 900 e 1000. Qual peces você vai querer, moço? Copão de um litro. Moço, copão de um litro custa 60 reais. E você pode estar adicionando vários sabores de frutas. Nós temos banana, morango, laranja, abacaxi. Temos também brigadeiro e leite condensado, caso você queira adicionar também. Pode crer, põe banana, abacaxi. É, pode colocar morango. Coloca leite condensado, paçoca, abóbora. Põe tudo de bom aí. Tá bom, moço. Já estamos preparando o seu açaí aqui. E vamos...